O corpo de um homem de 44 anos foi encontrado hoje no córrego Cubatão, na região central de Franca. Um pedestre passava pela avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso quando viu o cadáver. O homem foi identificado como Everson Jurado e apresentava um corte na cabeça. O corpo foi levado para o IML e a Polícia Civil investiga as circunstâncias.